Política Fiscal. Keynesianos vs. Austríacos. Autor Thorsten Polite. Tradução de Francisco Litvei, revisado por Daniel Chaves Claudino. Introdução Fear the Boom and Bust é um vídeo do YouTube de 2010, produzido por John Papola e Ruz Roberts. A história gira em torno da polêmica entre a teoria de Keynes contra Hayek, artisticamente preparada, como uma canção de rap barra hip-hop. Aqui eu gostaria de continuar com o meu discurso, não musicalmente, mas com o conteúdo, eu quero passar por um exame crítico das posições keynesianas centrais, predominante na economia mainstream. Mas isso não a partir dos ensinamentos de Friedrich August von Hayek, mas do ponto de vista das conclusões que Ludwig von Mises nos apresenta. Mises acredita que a economia deve ser compreendida consistentemente apenas como uma doutrina da ação humana, como uma ciência a priori da ação que ele mesmo chamou praxeologia. Olhar e anotar 1 Hayek não segue Mises nesse ponto. Hans Hermann Hopp descreve o método científico de Hayek como ultra-subjetivismo, e como pode ser visto, Hayek anda lado a lado com o método científico que representa os economistas convencionais. Olhar e anotar 2 Mas neste texto, eu não vou abordar mais a controvérsia sobre qual é o método científico correto na economia. Basta salientar, as diferenças entre as posições teóricas que emergem atualmente entre os keynesianos e reikianos e misessianos encontram seus fundamentos nos respectivos métodos científicos aplicados. Premissas Como então comparar as posições dos keynesianos e austríacos no que se refere à política fiscal? Sob a política fiscal, devem ser compreendidas todas as ações do Estado que afetam suas despesas e receitas. Para os keynesianos, política fiscal é principalmente um instrumento econômico. Se a economia está paralisada, o Estado deve aumentar seus gastos para estimular a demanda, e portanto, o crescimento e o emprego. Na teoria keynesiana, algumas suposições são feitas, mais ou menos implicitamente, como principalmente as quatro seguintes. Primeiro, a economia de livre mercado é propensa a falhas, é trabalho do Estado por meio da política fiscal suavizar o processo econômico ou garantir o pleno emprego. Segundo, o Estado é como um ditador benevolente. Ele é encarregado pelos eleitores a colocar em prática o que for desejado. Terceiro, o Estado é todo poderoso. Keynesianos acreditam que as metas que o Estado deseja alcançar, ou as que finge querer alcançar, também podem ser alcançadas. 4. A ação estatal provoca uma situação vantajosa para todos, uma situação em que o bem comum, entre parênteses, qualquer que seja, é melhorado, entre parênteses. O que não significa que todos se beneficiarão e que ninguém sairá pior, fecha parênteses. Esse ponto de vista dos keynesianos não é compartilhado pelos economistas da escola austríaca, ou usando a expressão liberal-libertália-misesiana, os austríacos rejeitam tal visão. Para entendermos melhor a posição dos austríacos, seus argumentos serão considerados em mais detalhes abaixo. A premissa básica é a questão. Como o Estado se financia? O Estado tem uma e apenas uma fonte de financiamento. Esta é, os rendimentos dos seus cidadãos, a qual adquire pela taxa ação. A tributação pode assumir várias formas. Primeiro, a tributação aberta, na forma de impostos diretos e indiretos. Segundo, o recebimento de empréstimos, entre parênteses, o que significa futura tributação. Terceira, venda de ativos anteriores nacionalizados, que é igual a uma dupla tributação. E quatro, a inflação do dinheiro, entre parênteses, esse é o tributo da inflação. Suponhamos que o governo imponha um imposto sobre os lucros que o empresário obtém, entre parênteses, ou o que corresponde a praticamente a mesma coisa. Ele tributa os rendimentos dos empregados, fecha parênteses. Para o empresário, de agora em diante, é menos gratificante ser um empreendedor, ou seja, abster-se do consumo para economizar e investir. Olhar é a nota 3. Dado que o produto marginal do seu trabalho está diminuindo, e o produto marginal do não trabalho, tempo livre, sobe, o empresário agora vai consumir mais e poupar menos e investir menos. O bem-estar material da economia, assim necessariamente, cai, entre parênteses, em comparação com uma situação em que o empresário não é tributado, fecha parênteses. Esta é uma consequência sobre a qual é necessário pensarmos sobre. Daqui decorre a constatação de que o agente homem tem uma preferência temporal. A preferência temporal é uma parte indispensável da ação humana, e ela afirma que, primeiro, os bens presentes são mais valorizados dos que os bens futuros, e que, segundo, é preferível se ter mais de algo do que menos. Olhar é a nota 4. Os impostos reduzem a renda dos contribuintes, e isso, necessariamente, aumenta suas preferências temporais. Para eles, a renda presente disponível é mais valiosa em comparação com a renda futura mais o lucro. Mas não só isso. O contribuinte, agora, irá mais rapidamente adquirir os produtos desejados, mesmo que ele tenha de recorrer a maneiras de produção menos demoradas e, portanto, menos produtivas. O volume de produção necessariamente diminui, em comparação com uma situação em que ele não teria sido tributado e na qual ele teria escolhido maneiras mais eficientes de produção. Agora, pode-se argumentar, o desempenho da produção dos contribuintes pode realmente diminuir. Mas isso não poderia ser compensado pelos efeitos positivos resultantes do estímulo causado pelos recebedores de impostos, também obterem dinheiro e gastá-lo? Já foi argumentado que a tributação necessária reduz a capacidade de produção dos empresários, entre parênteses, porque aumenta seus custos para economizar e investir e reduz o custo do consumo barra lazer, fecha parênteses. Para os não produtores, os receptores líquidos de impostos, no entanto, é mais barato abrir mão de atividades produtivas. É mais barato para eles recorrer a atividades improdutivas a fim de aumentar sua renda. Eles instruem o Estado a lhes proporcionar uma renda que é subtraída de outros. Desta forma, eles podem alcançar uma renda sem a necessidade de criar e fornecer um serviço de mercado produtivo. Olhar e anotar 5. Nestas circunstâncias, tem-se necessariamente um aumento na preferência temporal na economia como um todo. Produtores e não produtores economizam e investem menos e consomem mais do que no caso de não tributação. Os recursos materiais da economia serão menores do que seriam sem tributação e redistribuição. Então, deve ter ficado claro que a tributação afeta negativamente a prosperidade e também que não pode haver um imposto neutro. Sempre um ganha em detrimento do outro. O Estado não pode trazer uma situação vantagiosa para todos através da tributação. Talvez a situação se altere se levarmos em consideração a política econômica do Estado, entre parênteses, o outro lado da política fiscal? Estímulos do Estado são aceitáveis em tempo de recessão barra depressão? Suponhamos que a economia está em recessão-depressão. Subemprego. É útil que o Estado intervenha com programas de despesas para incentivar a demanda agregada e levantar a economia? Keynesianos iriam responder a esta pergunta com um sim. O motivo é simples. Na sua visão, a livre economia de mercado é propensa a falhas e não possui o poder de se recuperar sozinha de uma crise, com o subemprego para o Estado de pleno emprego. No século XX e também no século XXI, tem ocorrido inconstáveis crises, entre aspas, grandes ou pequenas. Pode citar, por exemplo, a hiperinflação alemã em 1923, a grande depressão de 1929 a 1933, a grande inflação dos anos 1970 e 1980 nos Estados Unidos e em outros lugares, a crise asiática e russa em 1997 a 1998, a ruptura dos novos booms da economia de 2000 a 2001 e a crise financeira e econômica internacional de 2008 e 2009. Mas essas referências são suficientes para se poder concluir uma instabilidade da economia de livre mercado? Para responder a esta pergunta, deve-se perguntar quais foram as causas dessas crises? Agora, todas essas crises foram, de uma forma ou de outra, causadas por intervenção estatal no livre mercado. Elas, de forma alguma, testificam o fracasso da economia de livre mercado. A aparente instabilidade da economia de livre mercado é um mito muito querido pelos círculos antimercado, mas qualquer que seja a causa do subemprego em detalhe, entre parênteses, se é um resultado de um desastre natural ou do estouro de um boom especulativo, fecha parênteses. Para as nossas considerações, o importante é o seguinte, o subemprego surge apenas quando os preços dos bens de consumo e barra ou de produção oferecidos são muito altos e se os salários que são pagos para produzir os bens são demasiado elevados. Os produtores não liberarão suas mercadorias, mas acumularão estoques se eles não estiverem prontos para baixar o preço de venda o suficiente até que as mercadorias encontrem compradores. Os trabalhadores não devem estar dispostos a trabalhar por salários mais baixos, caso contrário, eles permanecem desempregados. Olhai a nota 6. Suponha que a economia está com um subaproveitamento. Para reavivar a economia, o governo aumentou a demanda no setor da construção, entre parênteses, onde a situação é particularmente nebulosa. Fecha parênteses. A demanda adicional do Estado impediu que os preços dos bens oferecidos pela indústria de construção retornem. Os preços são mantidos em seu, entre parênteses, aparentemente excessivo nível ou, talvez ainda mais, impulsionados para cima. A demanda do Estado impede que as empresas se adaptem às condições de demanda alteradas. Possivelmente, o setor da construção será ainda mais inchado. Os recursos que a demanda estatal dirige na indústria da construção escapa de outros setores. Por exemplo, diminui a produção e o emprego na indústria automobilística, porque eles devem pagar preços mais elevados agora por seus bens. Em comparação com uma situação em que o Estado não tivesse alargado a demanda por bens para o benefício da indústria da construção. Nós reconhecemos, se a política fiscal keynesiana tiver sucesso em preservar a situação da produção e do emprego antes da crise, isto só é possível se, entre parênteses, via redistribuição, um se sair melhor às custas do outro. O caso do multiplicador. Do ponto de vista keynesiano, todos os problemas de produção e de emprego são uma expressão do fato de que a demanda efetiva está muito baixa. A teoria keynesiana assume que tudo que está na demanda também pode ser produzido. A escassez na construção da teoria keynesiana é assim superada. O problema da escassez é eliminado. Se isso não foi suficiente para colocar a teoria keynesiana de lado, uma outra crítica pode ser levantada adiante e a ela se dirige contra o chamado multiplicador. Olhar é a nota 7. Essa ideia queria dizer que uma despesa adicional do Estado pode aumentar a demanda agregada por um múltiplo. O multiplicador pode ser formalizado da seguinte forma. dy sobre dg igual a 1 sobre 1 menos c. O termo esquerdo da equação mostra o crescimento da renda, dy, como resultado de despesas adicionais do Estado, dg. O lado direito mostra o multiplicador onde c é a propensão marginal a consumir. Ela mostra que, de uma renda adicional, c, c% serão consumidos. Entre parênteses, se c for 1, toda a renda adicional será consumida. Se c for 0, toda a renda adicional será poupada. Fecha parênteses. Isso parece sedutor. O Estado gasta 1 euro e a renda cresce milagrosamente no valor de 5 euros. O que é isso? O que é importante nesta abordagem é fazer a comparação correta. Não é decisivo saber se gastos adicionais do Estado provocam a multiplicação de renda. O que importa é a forma como estes gastos multiplicarão a renda em comparação com uma situação em que nenhuma dessas despesas tenham sido efetuadas. Tal comparação leva a uma conclusão clara. Como já foi discutido, o Estado deve, se ele quer gastar algo, tomar de alguém antes. Ele só pode tirar dos produtivos, os empresários, os funcionários. Se taxam-se empresários ou trabalhadores, suas preferências temporais sobem. Eles poupam e investem menos e consomem mais e a produção de bens diminui. Entre parênteses. Em comparação com a situação onde não estivessem tributados. Fecha parênteses. E, ao mesmo tempo, também se aumenta a preferência temporal do recebedor de impostos. Percebe-se, portanto, que o se o Estado gastar aumentará a produção de bens por um efeito multiplicador, entre parênteses, em relação a uma situação em que o Estado deixa de gastar e as pessoas podem determinar o que fazer com suas rendas, fecha parênteses, é uma falácia teórica. Olhai a nota 8. Poupar é essencial. Outro elemento da doutrina keynesiana que deve ser submetido à crítica é o chamado problema de poupança. Keynesianos dizem que, quando se economiza, há a diminuição da demanda agregada e o enfraquecimento da produção econômica. As pessoas devem consumir especialmente num período de fraco crescimento econômico? O que devemos pensar disso? Nas economias capitalistas modernas, uma certa quantidade de renda é poupada, entre parênteses, não consumida para ser investida, entre parênteses, para ser dirigida a usos produtivos, fecha parênteses. Ao se investir, o estoque de capital creste. Este, por sua vez, aumenta a produtividade e, consequentemente, aumenta os salários reais. Se mais é poupado, não significa que a demanda cai, mas apenas que menos bens para consumo e mais bens para fins de investimento estão sendo demandados. A poupança é a chave para o investimento. Este último aumenta a produtividade do trabalho. Somente através de poupança e investimento e não através do consumo que a prosperidade da economia pode aumentar. Em períodos de recessão, existe agora principalmente a recomendação de política keynesiana de que o Estado deve expandir a demanda de consumo ou também de investimento. O que devemos pensar disso? Se as máquinas ficam paradas, o desemprego prevalece e investimentos iniciados não serão concluídos. Isso por causa de decisões erradas provenientes do passado. Os preços dos bens de produção que estavam desalinhados têm de se adaptar às condições prevalecentes de demanda. O capital deve ser direcionado ou reutilizado. A reconstrução e reformação de capital produtivo exige poupança. Trabalho e bens intermediários devem ser utilizados para alcançar os resultados desejados. Reconhece-se? Em uma recessão, a economia sofre de uma falta de poupança, não de consumo. Assim, enquanto os keynesianos são amplos defensores da política fiscal, em uma recessão para guiar uma economia para fora do subemprego, austríacos rejeitam tal política como inapropriada. Olhai a nota 9 e contraproducente a partir de que, primeiro, uma política de gastos do Estado impede um ajuste necessário de produção e estrutura de emprego aos desejos dos reais consumidores e, segundo, ela impede que se chegue à configuração de uma poupança necessária, sem a qual a economia não pode trabalhar seu caminho para fora do subemprego. Os bens públicos justificam a política fiscal? Agora, pode-se argumentar que o Estado deve fornecer bens públicos. Se o conceito de bens públicos é trazido ao jogo, recomenda-se ter cautela. Olhai a nota 10. Primeiro, estar longe de ser claro o que é um bem. Para alguns, por exemplo, um fogo de artifício é um bem. Para outros, é um mal. Os primeiros têm prazer com as cores brilhantes dos fogos de artifício. Os outros sentem seu sono perturbado pelos altos estrondos. Alguns aplaudem o ensino obrigatório estatal, entre parênteses. Para eles, é um bem. Outros sofrem com isso, entre parênteses. Para estes, é o mal. Fecha parênteses. Além disso, o caráter de uma mercadoria pode mudar ao longo do tempo. Para alguns, hoje, um leitor de CD é um bem que atende o desejo de ouvir música. Em um ano, ele pode deixar de ser um bem porque a tecnologia CD ficou obsoleta. O que é um bem e o que é um mal consequente só pode ser subjetivamente determinado e esta avaliação não é necessariamente invariante no tempo. Não menos problemática é a definição do que são bens públicos. Na economia tradicional, eles são caracterizados por dois elementos. Um, não há rivalidade no consumo desses bens e dois, não se pode excluir terceiros do uso do bem. Olhar e anotar 11. Os bens públicos, argumenta-se, não seriam fornecidos pelo livre mercado na quantidade e qualidade desejada, porque há pessoas que usam bens públicos, mas não querem pagar pelo seu uso. Estes são os aproveitadores. Portanto, conclui-se que o Estado tem de interferir e fornecer bens públicos, mas isso é uma falácia lógica, um non-sector. Olhar e anota 12. Só porque um bem é desejável, isso não significa que o Estado deva ou devesse fornecê-lo, pois a criação de bens públicos só pode ocorrer se outros bens privados não forem produzidos. Obviamente, é por isso que as pessoas querem fazer outra coisa com o seu dinheiro que não seja gastá-lo com o bem público. Caso contrário, eles iriam demandar o bem público com o seu dinheiro e não seria necessário forçá-los a pagar através de impostos. É exatamente essa percepção, certamente inegável, que obscurece a teoria dos bens públicos. Ela quer legitimar algo que não pode ser legítimo, quer fazer um sim de um não. Isso não significa que sem a política fiscal, entre parênteses, e sem o Estado que a executa, fecha parênteses, devemos assumir que os chamados bens públicos que muitos querem apreciar e utilizar devam ser abandonados. Em vez disso, podemos deixar que serviços desde a justiça, segurança, estradas, educação e etc., sejam oferecidos de forma privada e certamente mais baratos e melhores do que o Estado os pode fazer. Tal percepção nos leva ao problema da burocracia. Obstáculos burocráticos. Mesmo que se negue o que temos dito e se diga que a política fiscal é essencial para o fornecimento de bens públicos, não se traz escolha a não ser lidar com os problemas da burocracia. A burocracia pública não está sujeita à disciplina do mercado. Os seus serviços não têm preço de mercado. Pensemos, por exemplo, na concessão de licenças de construção ou o uso da polícia. A burocracia não pode, portanto, realizar o cálculo econômico. Já os empreendedores no livre mercado estão em posição para fazê-lo e são forçados a dirigir recursos escassos para os usos mais importantes. Olhai a nota 13. A burocracia é, portanto, necessariamente antieconômica. As perdas produzidas por ela são compensadas por aumentos de impostos ou por empréstimos. Desse modo, futura tributação. Fecha parênteses. O fato de que há incentivos para desperdício, corrupção e baixo desempenho é óbvio. A provisão de bens, entre parênteses, e, acima de tudo, as mercadorias que normalmente são declaradas como bens públicos, como a segurança, defesa e justiça, no livre mercado, é, em qualquer caso, portanto, mais econômico do que quando é provida pelo Estado com sua burocracia. olhai a nota 14. Armadilhas do intervencionismo. Se, contudo, é tomada a posição de que o Estado deve assumir determinadas tarefas, como, por exemplo, melhorar condições indesejáveis, entre parênteses, tais como evitar um aumento no custo da habitação, fecha parênteses, a pergunta-chave é essa. É possível que o Estado nunca alcance os objetivos que ele diz querer alcançar? Essa pergunta chama a atenção para os problemas do intervencionismo. Olhai a nota 15. O conceito de intervencionismo significa que o Estado intervém ocasionalmente nos acontecimentos do livre mercado. Ele, por exemplo, cria ordens e proibições, dá instruções e aumenta impostos a fim de atingir determinados objetivos. sujeitando o intervencionismo a uma análise crítica, torna-se claro que ele não pode atingir os seus objetivos, que ele cria uma situação mais desfavorável do que aquela que se queria melhorar por meio do intervencionismo. Isto pode ser ilustrado com um exemplo simples. Suponha que o governo adote um salário mínimo, entre parênteses, que é maior do que o salário de equilíbrio de mercado, fecha parênteses, a fim de aumentar os ganhos dos trabalhadores pouco qualificados. Depois disso, o emprego diminui. Empresários estão agora demandando menos trabalho do que antes. Este é, naturalmente, um resultado indesejável. Os defensores do intervencionismo irão reagir. Eles decidem, por exemplo, proporcionar de outra forma às empresas um alívio de custo para que elas possam pagar o salário mínimo. Para isso, o governo adota agora um preço máximo para a eletricidade, por exemplo, entre parênteses, que é inferior ao preço de equilíbrio do mercado, fecha parênteses. Em seguida, diminui-se o fornecimento de energia porque nem todos os fornecedores de eletricidade podem operar de forma lucrativa com um novo preço máximo. A produção e o emprego atuais já não podem ser mantidos. A situação piorou ainda mais. Desta forma, o Estado irá, se mantiver o intervencionismo, se envolver cada vez mais nas atividades do mercado. Mais cedo ou mais tarde, eles terão que definir tudo. Salários, preços de mercadorias, taxas de juros. Eles precisarão organizar quem, o que, quando e quanto será produzido e quem, o que, quando e quanto receberá. o Estado também tem de criminalizar e penalizar violações das suas disposições. O intervencionismo termina em uma economia de coerção, entre parênteses, em que a propriedade permanece apenas formalmente mantida, fecha parênteses, ou no socialismo, em que os meios de produção são estatizados, fecha parênteses. No entanto, ambas as formas de gestão econômica socialistas não são permanente viáveis e devem falhar, porque o socialismo é inviável. O Estado não é, por assim dizer, onipotente. Existem leis econômicas acima dele que ele não pode ignorar, pelo menos não de forma permanente. Divide et impera. No contexto do que foi dito, surge a pergunta se a política fiscal é improdutiva e reduz o bem-estar, se ela não consegue alcançar seus objetivos, por que é que continuamos presos a ela? E por que é que a política fiscal tem sido expandida cada vez mais nas últimas décadas? Os impostos estão sendo ressuscitados em todos os lugares, a dívida tem crescido, o nível de regulação tem aumentado, e etc. Uma resposta possível é referente à ignorância econômica da natureza e das consequências da política fiscal. Outra resposta é que as receitas e despesas estatais são, entre parênteses, abertamente ou a portas fechadas escolhidas por várias pessoas, pois o Estado, entre parênteses, como conhecemos hoje, opera sob o lema Divide et impera, ou seja, dividir para governar. Olhar e anota 16. Ele não só cria vítimas através da tributação, como também cria beneficiários. De acordo com o lema, Paulo toma alguma coisa e passa parte para Peter, depois de ter servido a si mesmo. O Estado, por exemplo, garante para muitas pessoas postos de trabalho estáveis e para um empresário ele fornece lucrativos contratos. Para muitos intelectuais, ele dá uma renda e prestígio que eles provavelmente não teriam sem ele. Além disso, o Estado tem a soberania sobre a aposentadoria da maioria dos cidadãos. ele determina quem recebe o que na velhice. O Estado coloca desta forma cada vez mais pessoas em sua dependência ou mais e mais pessoas estão dispostas a ficar sob a dependência do Estado. Enquanto as pessoas acreditarem que elas se beneficiarão do Estado como um todo, elas não serão infiéis a ele. Na verdade, elas estarão dispostas a se entregar mais intensamente à sua dependência. Assim, para que o Estado possa manter ou expandir seu poder, ele deve fazer com que a maioria se beneficie ou acredite se beneficiar dele. Para isso, ele precisa sobretudo aumentar sua força financeira. A política monetária é a política fiscal. A tributação aberta tem seus limites. As pessoas notam pela diferença entre bruto e líquido que algo está sendo tirado delas e se os impostos ficarem muito altos, elas desejarão em algum momento o fim destes. Logo, o Estado tem uma maneira mais atraente de chegar ao dinheiro dos cidadãos, o endividamento. Os dados mostram inequivocadamente como é fácil e funciona bem, e que, com o passar do tempo, a dívida pública cresce em comparação com a economia em muitos países. A maioria das pessoas, quando elas se acostumaram com a existência de um Estado que as tributa, estão de fato preparadas a emprestar suas poupanças para o Estado de forma voluntária. Pelo fato da dívida ser tão atrativa, entre parênteses, ninguém parece ter uma desvantagem, para o Estado, entre parênteses, e para os grupos dele beneficiados. O Estado tem um grande interesse que as taxas de juros permaneçam baixas ou abaixando. Para o Estado, é, portanto, particularmente vantajoso obter o controle sobre a produção de moeda e da moeda mercadoria que ele substitui pelo seu próprio dinheiro intrinsecamente inútil. O dinheiro de papel que pode ser arbitrariamente inflacionado concede ao Estado ou ao seu banco central os empréstimos em circulação e, dessa maneira, ele pode controlar mais ou menos perfeitamente a taxa de juros. O Estado, então, brinca com o aumento incessante da oferta de dinheiro e com a inflação rastejante associada a tal aumento. Por exemplo, durante uma progressão fria, entre parênteses break and creep, olhai a nota 17, naturalmente, o Estado se esforçará para esconder o seu efeito improdutivo o maior tempo possível, por exemplo, através da promoção de doutrinas econômicas que legitimam o Estado e suas políticas fiscais. Ele também vai se esforçar para fazer a tributação e redistribuição se tornarem imperceptíveis de modo que o cidadão já não sabe se ele é, no líquido, um membro do grupo de aproveitadores ou do grupo de feridos pelo Estado. Entretanto, dado o seu efeito improdutivo, é apenas uma questão de tempo antes que a política fiscal do Estado, tributação e redistribuição seja visivelmente realizada pela política monetária, pois, através da política monetária, um novo nível de ocultação das políticas tributárias e de redistribuição pode ser alcançado. Olhar e anota 18. O Banco Central do Estado manipula, por exemplo, as taxas de juros de mercado, mantendo-as artificialmente baixas e expande cada vez mais a oferta de dinheiro para beneficiar os cambaleantes devedores às custas dos credores. As taxas de juros artificialmente baixas reduzem o cálculo de juros do devedor, entre parênteses, em particular dos Estados. Os credores perdem rendimentos de juros. A emissão de novo dinheiro leva a preços mais altos dos bens, entre parênteses, em comparação com uma situação em que a quantidade de dinheiro não teria sido expandida, fecha parênteses. O proprietário das mercadorias cujos preços estão subindo será favorecido, entre parênteses, ou seus preços não caem. Prejudicados serão aqueles que não podem comprar a mercadoria sem preços baixos. E não só isso, os primeiros a receber o novo dinheiro vão ser favorecidos em detrimento dos receptores tardios do novo dinheiro, isto é, o destinatário inicial pode comprar os bens com preços ainda inalterados. Quando o novo dinheiro se espalha na economia, os preços ascendem, entre parênteses, são superiores em comparação com uma situação em que a quantidade de dinheiro não tivesse sido aumentada. Fecha parênteses. Os receptores finais do novo dinheiro podem comprar coisas apenas com os preços já aumentados. Eles são mais pobres em comparação aos primeiros receptores. Se as fontes de tributação do rendimento e da dívida foram esgotadas, resta uma política que tenta esconder as consequências do efeito improdutivo do Estado, não somente através do financiamento da imprensa eletrônica. Ludwig von Mises escreveu em janeiro de 1923 o seguinte, abre citação, vimos que, se um governo não está em posição de negociar empréstimos e não se atreve a impor tributação adicional por medo de que os efeitos econômicos e financeiros gerais serão revelados muito claramente, muito cedo, de modo que ele vai perder o apoio para seu programa, ele sempre considera que é necessário tomar medidas e inflacionárias. Assim, a inflação torna-se um dos mais importantes apoios psicológicos para uma política econômica que tenta camuflar seus efeitos. Nesse sentido, pode ser descrita como um instrumento de política antidemocrática. Enganando a opinião pública, ela permite um sistema de governo continuar, algo que não teria esperança de receber a aprovação do povo se as condições fossem francamente explicadas a eles. Olhai a nota 19. Fecha a citação. A revelação. Portanto, a revelação, a essência da política fiscal, deve estar clara agora. É uma política socialista. A política fiscal pode ser entendida como cavalo de Troia. Ela vem cheia de promessas, mas ela é um instrumento que passo a passo e aos poucos mina a economia de livre mercado e a transforma em mais ou menos uma comunidade socialista. Dado tal gradualismo, é adequado citar Friedrich August von Hayek. Em A Constituição da Liberdade, ele escreveu que, abre citação, o socialismo tem sido geralmente abandonado como um objetivo a ser deliberadamente procurado, mas não é de modo algum certo que nós não iremos estabelecê-lo, ainda que involuntariamente. Os reformadores que se limitam a quaisquer métodos que pareçam ser os mais eficazes para os seus fins particulares e não prestam atenção ao que é necessário para preservar um mecanismo eficaz de mercado, são mais propensos a serem levados a impor mais controle central nas decisões econômicas, até chegarmos nesse mesmo sistema de planejamento central que poucos agora conscientemente desejam ver estabelecido. Fecha a citação, olhai a nota 20. O desenvolvimento que Heike colocou em perspectiva não é de forma alguma impossível, mas não segue uma necessidade histórica, porque, em última análise, são as ideias que são responsáveis pela ação humana. Em Socialismo, publicado em 1932, em uma revutação teórica em grande escala ao socialismo, Ludwig von Mises escreveu a seguinte frase, As ideias podem ser superadas apenas por ideias. O socialismo pode superar somente as ideias do capitalismo e do liberalismo, apenas na luta de espírito que essa decisão pode ocorrer. Olhai a nota 21. Por essa razão, senhoras e senhores, as conferências onde basicamente o Estado, suas ações e as consequências para a vida econômica e social podem ser consideradas e debatidas criticamente são de extrema importância, porque elas trazem a competição ao debate de ideias. Através do debate, podemos esperar que as ideias melhores prevalecerão, que o keynesianismo será desencantado com uma teoria inconsistente, incorreta, cuja aplicação na prática reduziu a prosperidade, desenvolvendo efeitos injustos e antiliberdade. Tanto maior devem ser, portanto, os nossos agradecimentos que eu devo expressar aos organizadores da conferência de Gottfried von Haber, Um agradecimento muito especial é dado ao diretor acadêmico da conferência, o professor Kurt Leubert. Senhoras e senhores, espero que meu papel não tenha sido só estimulante para vocês, mas também um pouco emocionante. Obrigado por sua atenção. Esse texto foi apresentado na 12ª conferência Gottfried von Haber em 2016, Bancos Centrais, Política Fiscal e o Cidadão Traído, em 20 de maio de 2016, Vados Lichtenstein. Fim da leitura, espero que tenha sido produtivo para você, não se esquece de deixar aquele like transcendental, compartilhar o vídeo que isso ajuda bastante e, por favor, se você gosta do meu trabalho, faça uma contribuição financeira para poder continuar trabalhando aqui. Muito obrigado, abraço, tchau! 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 Tchau!